Amigos, seja muito bem-vindo meus amigos. Me perguntaram sobre decoração com suculentas, mas já vou avisando logo, porque tem gente que não gosta de ter muitas suculentas, mas qual é o aviso de hoje? O aviso é que quando você começa com uma, você não quer parar mais, você vai querer ter todas as espécies. Sempre vai ter uma diferente ali que você se identifica e acaba querendo ter essa planta para você, tá bom? Então eu vou deixar aqui algumas imagens de algumas ideias de decoração com suculentas, tá bom? Espero que goste e vamos para o vídeo! Tchau! 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 Tchau!